O que é a festa de São João Calabria? Voltar ao Evangelho para ser luz de esperança no mundo de hoje. E como nós podemos ser luz de esperança? Podemos ser luz de esperança vivendo uma fé prática. Podemos ser luz de esperança levando nos nossos corações e manifestando a misericórdia de Deus Pai. Podemos ser luz de esperança amando, servindo aos pobres, aos mais necessitados, aos últimos da sociedade. Podemos ser luz de esperança na medida em que vivemos a nossa fraternidade e a nossa comunhão entre nós. A todos vocês, nesse dia da celebração da festa de São João Calabria, chegue a minha saudação e a minha bênção. Hoje, na celebração que haremos aqui na Casa Mai, no momento de abençoar a cidade e todo o mundo com as relíquias de São João Calabria, essa bênção possa chegar a cada um de vocês, às suas famílias, a todos nós, religiosos, religiosas, leigos, que fazemos parte desta grande família. O convite que nos faz São João Calabria, com a sua santidade evangélica, é de viver o evangelho, sermos evangelhos vivos no dia a dia, nas nossas atividades, na nossa missão, manifestando assim para o mundo que Deus é Pai, que Deus não nos abandona, que Deus caminha conosco todos os dias da nossa vida. A todos vocês, a minha saudação, o meu abraço fraterno e a bênção por intercessão de São João Calabria.